E aí meus amigos que seguem meu canal, tô até com a mão aqui ó, pra empatar, dela entrar aqui na caixinha e mostrar pra vocês. O vídeo hoje vai ser com ela e eu acredito que vai ser um machinho, o filho dela, né? Essa aqui é a que eu batizei, né? É a peladinha. Como eu falo pra vocês, ela, quando ela tá colocando ovos, ela tem uma prática, né? De tá arrancando as penas do corpo e tá forrando o ninho, ó. Vocês podem ver que tem uns pontinhos brancos, ó, na... Tem uns pontinhos brancos nela, ó, na parte dos peitos dela, ó, nas costas, ó. Isso daí, ó, começa a nascer, ó, os cartuchoszinhos lá, nos peitos dela. Começa a nascer e ela simplesmente vai lá e arranca na intenção de tá forrando a caixinha dela. Algumas pessoas, né, já pensam logo que é doença, né? Como eu mostrei aqui, alguns falaram, GV, essa fêmea tá doente, separe. GV, ela passou a doença dela pro filhote. Então, assim, você tem que saber direito o que realmente tá acontecendo na sua criação. Então, não tô falando que eu tô certo, que eu tô errado, que... Não, apenas um alerta pra vocês. Às vezes, você pode tá desfazendo. Quem sabe aí tem gente com a mente, né, tão pequena, que acha que a ave tá doente e acaba soltando ela aí pro mundão, né? E com certeza, se fizer isso, é uma prática que vai acabar matando essa ave. Ela não vai conseguir, se não for capturada, ela não vai conseguir sobreviver. Então, aves doentes, não façam isso, não soltem. Tente cuidar o máximo possível dela. Analise bem. Então, aqui, é uma fêmea que eu constatei. Essa caixinha tava completamente cheia de pena, né? Com certeza, ela arrancou, né? Ah, GV, por que ela faz isso? Pode ser um hábito dela de querer tá forrando a caixa, né? Protegendo ali, aquecendo melhor o seu ambiente de choca, né? Às vezes, pode ser um estresse. A ave pode estar tendo um estresse aqui com as outras aves próximas, com alguma coisa. Pessoas diferentes. Alimentação errada. Então, tudo isso pode estar interferindo com essa questão, né? Do estresse na ave. Então, o estresse pode acontecer muita coisa dela quebrar ovo, dela estar agressiva com o macho. Então, muita coisa acontece quando a ave tá estressada. Aqui, eu tinha certeza que ela não tava doente, né? Muitas... Eu esqueci até o nome da doença. Alguma coisa de pena aí, que eu esqueci agora. Fugiu da minha cabeça o nome. Não é muda de pena, não. Eu esqueci agora o nome que falaram que ela tava. Né? Uma doença aí que acaba caindo as penas. Só que isso daí acontece, né? A doença vem e acaba caindo naturalmente. E você vê aí pela gaiola, por parte assim, próximo da gaiola. E aqui, diferente, eu vi, né? Essa prática dela de estar arrancando e colocando no ninho. A branquinha também, ó. Vou mostrar pra vocês. A branquinha não arrancou completamente as penas. Mas ela tem uma prática também, ó. Deixa eu ver se ainda tá, ó. Não sei se vai dar pra pegar, ó. Lá no canto ali, ó. É tudo pena. Não, essa parte aqui, ó. É tudo pena que a branquinha arranca, né? Pra forrar o ninho. Tava até aqui, só que ela já jogou pra lá. Então, algumas aves, galera, tem essa prática, né? Pra tá... Acredito que seja pra aquecer o ninho. Pra tá protegendo os ovos, aquecendo, né? Dando uma... Um aquecimento melhor pra esses ovos. E aqui, como vocês podem ver, né? Depois de muito tempo. Deixei um tempo, deixei mais de mês. Ela só comprou a vitrine muda. Pra dar uma reforçada. Comecei a dar um pouco de cálcio a ela. Na intenção de que essas penas voltassem, né? Só que eu andei pesquisando no YouTube aí. Em alguns criatórios mais experientes. Com mais tempo de bagagem aqui no YouTube. Dando dicas. E eu descobri que... Que assim, né? Se realmente a teoria do nosso amigo estiver certa. Ele fala que quando as aves, ela tá com esse estresse. Com algum problema. Que ela começa a arrancar as penas. Dependendo da posição. Do jeito que ela arrancou. Ali, né? Eu acho que ela usou até a palavra raiz. Sei lá. Uma coisa do tipo assim. Quando começa a arrancar. Dependendo da localidade. Do jeito que ela arrancou ali. Às vezes nem nasce mais pena. Né? Pelo formato. Pelo jeito que ela arrancou. Então assim. Não sei se realmente é verdade. Por enquanto. Já vai fazer quase seis meses. Que aconteceu isso aí. E até agora não nasceu realmente, né? É... Doente. Eu digo... Eu digo e afirmo que essa ave não é uma ave doente. Apenas uma ave. Com algum problema aí. Que a gente ainda não descobri. Se é o estresse. Se é questão de hábito de arrancar. Para fazer o ninho. Não sei ainda. Mas doença não é. Vou mostrar para vocês. O filhote dela como está. Né? O filhote dela como está hoje. Né? Após separar dela. Eu já tirei um ovo dela ainda agora. E coloquei aqui. Na amarelinha. Não sei nem se estava galado. Mas eu não vou deixar ela chocar. Ela tem esse hábito de querer bater nos filhotes. Quando começa a nascer as penas. Ela começa a arrancar. Então. Botando o ovo. E eu colocando na caixinha da nossa aleijadinha. Espero que ela aceite. E não venha quebrar, né? Ela já estava com o ovo lá. Eu tiro o dela que não está galado. E coloco o da outra. Então. Bora partir aqui para o filhote dela. Né? Então. Meus amigos. Olha como está o nosso filhote hoje. Então. Esse é o resultado. Né? Esse é o resultado do filhote. Deixa eu ver se ele fica quieto. Olha lá. Está faltando um pedaço da asa lá. Para ele terminar de empenar. Ó. Então. Para aquelas pessoas que falaram que realmente. Ah. Ela está doente e passou para o filhote. Vê ver se o filhote está com a mesma doença da mãe. Então. Como vocês podem ver. É. E como eu falo para vocês. Eu não vou estar aqui inventando. Nem muito menos. É. Os filhos são bem aleatórios. Não tem um roteiro. Né? Eu falo tudo que vem na cabeça. E com isso. Eu tento mostrar a realidade. Né? É. Quando eu mostrei aquele filhote. Foi na. Foi no período que eu estava doente. Né? Eu até falei para vocês. Fiquei meio adoentado. Passei algumas semanas aí de cama. É. E com isso. É. Deixei as aves bem à vontade. Né? Eu não estava. É. Naquele período de fiscalizar. Fiscalizar. Não confundam de você ficar olhando 24 horas. Né? Muita gente confunde aí. É. Quando eu falo fiscalizar. Não é você ficar instante em instante. Né? Pelo menos olhar uma vez no dia. Como é que estão essas aves. Né? E esse filhotão. Eu deixei ele bem à vontade com a mãe dele. Né? Deixei bem à vontade. E com isso. Ela já tinha feito essa prática. É. De outro filhote dela. Ela arrancar as penas. Até foi um inscrito que alertou. Eu não tinha percebido. O inscrito falou. Ó GV. Essa fêmea está arrancando. E batendo no filhote. E realmente. Era isso que estava acontecendo. É. Como vocês podem ver. É. Por alguns dias aí de descuido. Né? Não porque eu quis. É. Realmente eu estava. Não estava muito legal. Estava doente. Garganta inflamada. Não estava conseguindo. Nem. Passar uma hora. Uma horazinha aqui no viveiro. Né? Na criação. Olhando. Eu vinha realmente. Botava água. Trocava comida. Vocês podem ver. Eu gosto de deixar assim. Deixar a água. Deixar tudo certinho. Né? Nada de sujeira. Já passei uma vassoura aqui. Apesar da criação. Vocês podem ver. Já passei até uma vassoura aqui. Deu uma geral. Mas é. Muita ave. E mesmo assim. Daqui a pouco. Já está tudo cheio de palha aí. De painço. De alpisco. Mas sempre trocando. Água. Trocando a comida ali. É. E era o que eu estava fazendo. Né? Né? Estava vindo. Só simplesmente. Para trocar água. Comida. E deixar. É. E deixar as aves à vontade. Por questão. Né? De. De doença aí. Não estava. Conseguindo dar atenção maior. Então está aqui. O filhotão aí. Depois que eu separei. Né? Deixei com o pai. Adotivo. Que é o aleijadinho aqui. Ele foi quem cuidou dele aí. Ensinou a comer e tudo. É. Está faltando muito pouco. Falta. Um pedacinho da asa. Para terminar de empenar. E um pouquinho ali no peito dele. Vocês podem ver lá nos peitos. Então o filhotão. Aprendeu a voar. Um viveirozinho maior. E está aqui ó. Falta muito pouco. Para terminar de empenar. Então para quem viu. Esse filhote. Antes. Ele afirmou. Que ele estava com a doença da mãe. Então está aqui ó. Se realmente fosse uma doença. Com certeza esse filhote estava contaminado. Porque. Passou um bom tempo com ela. Saiu dela. E as vezes a mãe. Ela transmite né. Algumas doenças para os filhotes. E ali não é gente. Ali eu tenho certeza. Que não é doença. Ali simplesmente. Ela arranca as penas. Né. Como eu falei. O ninho. Dela. Só o que tinha era a pena dela. Então está aqui. Nosso filhotão. Depois de alguns dias aí. Né. Dando uma atenção maior a ele. Fazendo com que ele se recuperasse bem ó. Já está praticamente todo empenado. Olha que filhote lindo. Gente. Está saindo umas cores aqui. Que se realmente vingar. A gente vai conseguir fazer uns cruzamentos legais futuramente aí. Aqui na minha cidade de Salgueiro. Né. Para quem não conhece. Sou da cidade de Salgueiro. Pernambuco. Quinhentos e poucos quilômetros. Está aí da capital Recife. E. No dia que eu fui comprar a papinha. Eu aproveitei para dar uma olhada. No. Nos filhotes. Né. Nos periquitos australianos. Mas na minha cidade. Só tem periquito verde. Eu fui em duas casas de ração. Só encontrei periquito verde. E aquele verdinho que fugiu. Né. O verde e o cana que fugiu. Então assim. Não me agradou. Né. Eu já tenho muito verde aqui. Eu queria umas cores assim. Tipo ada. Né. Bem diferente. Eu queria cores diferentes. Né. Arco-íris. Mas. É raro. Raro. Raro não. Nunca vi arco-íris para vender na minha cidade. Acredito que só tem mesmo cores básicas. É tipo azul. Azul e verde. Então tá aqui ó. Nosso branquinho também já tem uma certa idade. É. Coloquei ele aqui. Tá. Tá sobrando na verdade. Ele. Ele é um machinho que é muito bonito. Né. De pena. Mas ele na questão pra cruzar. Não gostei muito. Né. Não gostei. Não gostei muito. Mas quem sabe aí. Apareça uma fêmea boa. E dê certo aí. Então gente. O vídeo de hoje foi esse. Mostrando pra vocês. Tá. Minha calopsitona aqui. Logo logo. Quero tá soltando ela no viveiro. Vou deixar apenas ela. E talvez outro casal. Que não saiu filhote. E quem sabe. Os dois filhotão. Que eu tô cuidando na papa. Logo logo. Vai se juntar a eles. Então gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Nosso filhotão tá aí. Esperto todo. E é isso. Criação. Né. Nas gaiolas. Tá todo vapor aí. Tem um filhotão aqui também. E é isso. Espero que vocês gostem. Criatório. É. A cada dia aí. Tá crescendo. Né. A gaiolona aqui desocupada. Nem adianta botar periquito. Quem cria aqui nessas gaiolas. E as vezes eu boto alguns periquitos aqui. Quando tem. Quando eu tinha o excesso. Né. Eu jogava os periquitos aqui. E. Quando eu olhava. Eles comiam todinha as talas. Então tem que ter cuidado galera. Gaiola de madeira. Não usem. É. Perdido viu. Então gente. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Se Deus permitir. Tchau.